Bom dia entrevista, o oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista aqui pela TV Bom Dia. E no programa de hoje a gente fala sobre cultura. E é por isso que eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o maestro do coro e da Uri, Márcio Busato, que vai falar sobre um evento realizado pelo coro no próximo dia 16, domingo. Maestro, muito boa noite. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite, prazer. É todo nosso. Maestro, queria que o senhor falasse então um pouquinho de como é que surgiu essa ideia de produzir esse evento do coro da Uri, que começa de tarde e vai aí várias horas com muitas atividades, né? Olha, tudo iniciou por um projeto que a gente tem via Lei Rouanet, que é o projeto Mais Música. É um projeto que já tem dois anos e a gente está encerrando ele esse ano com uma das maiores produções que a gente já fez, que é esse Natal da Amizade. Então, o Natal da Amizade, ele se propõe a reunir um grande público, tem uma programação de mateada durante a tarde, a partir das quatro horas. Então, todo mundo é convidado a trazer a sua cadeira, a sua cuia, seu mate e confraternizar com a gente, com apresentações culturais durante a tarde. E isso vai ficando maior durante a noite. Chega às sete horas, nós temos quase 200 pessoas no palco, entre cantores e instrumentistas. São orquestras e corais que farão um belíssimo espetáculo, às sete horas, com a temática de Natal, né? E tudo se encaminha para o maior show que a gente vai ter, que é o nosso convidado especial, o Wilson Paim. Wilson Paim é um dos nossos cantores gaúchos, que tem uma grande expressividade e um repertório de Natal, assim, bem trabalhado. E o Coro da Uri vai poder dividir o palco com ele, então, nesse domingo, dia 16, às 8 da noite. Nós estamos convidando todo mundo, com a entrada franca, né? Vai ter food truck, vai ter água quente. Então, vai ter toda a estrutura para receber a sua família. É só trazer o mate, a sua cadeira e curtir um dia inteiro, né? Uma tarde e uma noite de boa música em espírito natalino. E é a primeira vez que esse encontro está acontecendo aqui? Que está realizando esse evento? Sim, sim. Na verdade, como eu disse, é um dos maiores eventos que o Coro já pôde fazer. Porque, embora a gente tenha, digamos, a nossa base é a Uri mesmo, a universidade, nós estamos, pela primeira vez, fazendo projetos que trazem, então, um apoio financeiro para uma estrutura maior. Precisa de um palco grande, uma iluminação diferenciada, uma sonorização, trazer um artista, no caso, o Wilson Paim. Tem os nossos convidados da tarde, os corais. Precisa acolhê-los, né? De uma forma adequada. E só é possível pelo projeto Mais Música, que a gente fez, então, ainda em 2016. E está encerrando agora, em dezembro, em alto estilo, né? E a gente colabora com a programação de Natal da Uri e de Erechim também, né? Então, a gente está também na programação da cidade. Isso que o senhor ia falar agora, porque o senhor falou, porque exatamente isso, no fim de semana, o pessoal gostou muito do Coro da Uri, fez parte da abertura do Natal oficial aqui em Erechim, se apresentou para a comunidade. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse trabalho que está sendo feito, que está realizado durante esse projeto, né? Que avaliação que o senhor pode fazer desse momento que vocês fizeram esse projeto agora e na conclusão dele? Olha, quando a gente montou isso em 2016, eram apenas sonhos, né? Então, a gente, claro, nesse meio tempo foi atrás da captação, né? Buscamos apoiadores, os patrocinadores, assim, é uma tarefa das mais difíceis que tem num projeto desses por incentivo fiscal, né? Então, a gente foi, conseguimos um montante que dá para realizar esse show que é grande. A gente nunca conseguiu fazer um show tão grande assim com os nossos recursos, né? E a gente, paralelo a isso, a gente vem desenvolvendo um trabalho também um pouco diferente, que começou, na verdade, começou com a Freenap. A gente fez um show na Freenap no dia 11 de novembro. E a gente intitulou de Nova Era. Então, é que tem um figurino especial, uma sonorização especial, uma iluminação especial. Tem um trabalho cênico também, um diretor que nos acompanha. Então, a partir da Freenap, a gente está explorando essa ideia que, e aí veio essa, a apresentação na prefeitura de Natal, foi no último sábado, dia 8, né? Que, assim, o retorno foi muito positivo do público. Eram 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, pela nossa impressão, assim, que estavam lá e todo mundo emocionado, né? Então, a gente trouxe essa ideia do Nova Era para uma, realmente, fazer uma nova era no coral, né? Um outro repertório, uma outra roupa, uma outra forma de apresentar a música coral. Bom, a principal atração deste evento, promovido pelo Coro da Uri, no próximo domingo, dia 16, como o senhor já falou, é o cantor tradicionalista Wilson Paim. Como é que chegou esse estreitamento do coral com o tradicionalismo? E como é que o Wilson Paim entrou nessa história? Olha, a gente discutindo sobre as possibilidades de trazer, né, alguém para nos acompanhar nesse dia tão especial, que seria o encerramento do nosso projeto, né, algo tão especial, a gente pensou que algo diferente, como uma música tradicionalista, e ao mesmo tempo natalina, seria uma combinação perfeita para o público de Erechim, que gosta de CTG, que gosta de música da nossa terra, e também gosta do clima de Natal, enfim, né? São músicas que cabem perfeitamente o coral, né? Nós já estamos ensaiando com os arranjos do próprio Wilson Paim, né? Então, eu acho que é a combinação perfeita que a gente achou para unir a nossa temática regional aqui do Sul com o clima natalino. Eu acho que todo mundo vai gostar, está ficando muito bonito, ele já nos mandou uma prévia das músicas, como ficam os arranjos, a gente já está ensaiando, então, acho que é perfeito essa união de tradicionalismo, de música gaúcha e de Natal. Bom, o senhor também falou que durante a tarde estarão outros corais presentes aqui, já uma média de quem vai estar presente, quais são esses corais? Sim, sim, nós temos várias atrações, integrações, inclusive tem um grupo de choro, que é o Gleison Wojciechowski Quinteto, ele tem um quinteto de choro que apresenta de tarde, nós temos mais alguns solistas vocais, a partir das quatro horas, né? Às sete horas, nós temos então o grande concerto, que chega a quase 200 pessoas no palco, que tem a Orquestra Belas Artes, a Orquestra Sinfônica Getuliense, o nosso coro da Uri Erechim, o coro Belas Artes, coral Nossa Senhora de Fátima, grupo do Dilé, pequenos cantores de Getúlio Vargas, coro La Montanara de Jacutinga, o coro de Marcelino Ramos e o coral de Aratiba. A regência vai ser do maestro Gleison Wojciechowski, que é nosso parceiro de vários projetos aqui, ele assume o concerto e essa multidão de gente vai estar fazendo pelo menos uma hora de música natalina, preparando o espírito para o Natal. O senhor aí que rege esse coro e tem grande experiência, reger quase 200 pessoas é realmente um grande espetáculo, né? É, e é uma tarefa, assim, que exige bastante responsabilidade, atenção, mas também a união das pessoas facilita, né? A gente trabalha com pessoas muito boas, só gente do bem, assim, que compõe os corais, que compõe as orquestras, e isso facilita muito o nosso trabalho, né? Tanto eu falo pela Uri, pelos corais que eu tenho convivido, né? E o Gleison também com os grupos dele, vários grupos aqui estão sob a direção dele, né? Então a bondade das pessoas nos facilita essa tarefa. Mas é uma tarefa que requer uma responsabilidade, sim. Falamos em encerramento de 2018, mas projeções para 2019, o coro continua? Olha, certamente. Nós já temos vários projetos anotados, já. Vamos, como esse projeto Mais Música, ele se encerra agora, a gente vai fazer um outro projeto, Mais Música. Então a gente vai explorar também esse nosso novo espetáculo, que é o Nova Era, e vamos fazer uma circulação também pela região de concertos um pouco mais elaborados, assim, com uma música, uma roupagem diferente, com bateria, com parte eletrônica, tecnologia, uma iluminação legal e com uma parte cênica também trabalhada. Olha, vamos aguardar então essas novidades. Fica o nosso convite novamente para toda a comunidade aqui da Rede Erechim, da região do Alto Uruguai, para que participe desse belíssimo evento lá no estacionamento da Uri, no campo central aqui de Erechim, a partir das 4 da tarde, no próximo domingo 16. E se chover... Ah, tem a história de se chover também. Se chover, a gente vai fazer no ginásio da Uri, que ali do lado também tem toda a estrutura, né? A previsão parece que é de chuva hoje, mas para nós não faz a mínima diferença. O ginásio é grande, tem todas as acomodações necessárias, é bom para o som, enfim, né? Então não deixem de ir se chover, porque vai ter um local adequado. Olha, a música é muito bacana, une famílias, traz muito, realmente faz muito bem para a nossa comunidade. Professor, eu quero agradecer o senhor maestro por estar aqui e desejar boa sorte e parabéns também ao coro e bom evento para vocês lá. Muito obrigado. Nós agradecemos muito o espaço, que é muito importante para a música coral, para a cultura como um todo, né? E o bom dia nos dá esse auxílio, esse empurrão para que as coisas só melhorem. E já deixo um Feliz Natal, se a gente não se vê mais, né? Um Feliz Natal a todos. E nos vemos lá no domingo, dia 16, a partir das 4 da tarde, culminando com o show do Wilson Paim e o coro da Uri Erestim, às 8 da noite. Muito bem, esse foi o programa Bom Dia Entrevista de hoje. Você pode rever esse programa no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho